As ruas inventam poetas que já nasceram tristes. As ruas descobrem esses cachorros gentis puxando suas donas para debaixo dos postes. De um modo geral, os cachorros são bonitinhos e as donas não correspondem, o que é uma pena. As ruas que engendram casa onde teus joelhos crescem como nuvens, outras aguentam anos inteiros no subúrbio com a mesma pobreza e honradez de um homem só como Jó. Até que um dia chega um seresteiro, desonra uma colegial no terreno baldio e ela é encontrada no capim de porco, cheio de formiga nos olhos vidrados. A rua pega a fama e deita na cama. Essas doces, ruinhas, mortas ou alamedas, esquecidas em sua tranquilidade de coisas anônimas. Cuidado com elas. São infestadas de lobos solitários. A rua pega a fama e deita na cama.